Aos poucos os brasileiros vão entrando no clima da Copa do Mundo, principalmente nas cidades onde as seleções vão ficar hospedadas. É o caso de Mojo das Cruzes. A seleção da Bélgica chega aqui no dia 10 de junho. Mas antes disso, já tem Belga por aqui. Uma família veio visitar um amigo e até tentar convencê-lo a torcer pelo time europeu. A camisa personalizada é da seleção belga. Um presente da família Zalapá, que recebeu o Gustavo na Bélgica durante o intercâmbio cultural e agora veio visitar o Brasil. Essa camisa te trouxe lembrança? Claro, com certeza. Eu já tinha ganhado uma em 97 quando eu morei lá. Então era uma camisa velha. Dessa vez eu pedi uma para eles, uma oficial, que a seleção vai jogar. Eles ainda colocaram meu nome nas costas aqui. Então foi um baita de um presente. Adorei. O empresário tem um grande carinho pela Bélgica. Tanto que o Daniel Zalapá usa vários argumentos para tentar convencê-lo a torcer para o time da Europa na Copa do Mundo. Ele diz, primeiro, porque ele já morou na Bélgica. Segundo, porque é uma equipe muito jovem e motivada para a Copa. Ele é um pouco belga, então é o que pode fazer pela Bélgica. O Gustavo até fica um pouco confuso, mas o coração fala mais alto. Vai torcer para quem? Bom, eu vou falar que eu vou torcer para os dois. Ainda mais que a Bélgica vai ficar aqui em Mogi, ainda deu mais uma vontade de torcer por eles. Mas só torcer pelos dois na primeira fase, que são grupos separados. Aí quando se encontrar, a gente vê o que a gente faz. Mas o Brasil, acho que vai pesar um pouco mais o lado brasileiro. É, quando se trata de Copa do Mundo, a paixão pelo país de origem predomina. Mogi das Cruzes está se preparando para receber a Bélgica. Torcer para os europeus, aí é outra história. Mas com certeza, a torcida deles também é grande por lá. A família visitou o resort em Jundiapeba, onde a seleção da Bélgica vai se hospedar durante a Copa do Mundo. O Daniel Zalapá ficou encantado. Disse que Mogi das Cruzes é uma cidade bonita, de fácil acesso, muito acolhedora. E que os belgas vão se divertir muito, assim como ele está se divertindo. E que o hotel é perfeito, muito bonito. Nessa passagem rápida por Mogi das Cruzes, a família belga fez questão de experimentar a batata. Um dos alimentos mais consumidos na Bélgica. Agora, só nos resta saber se eles vão aprovar. A Isabelle disse que a batata frita de Mogi das Cruzes é muito boa também, que a seleção belga vai gostar. A porção foi servida pelo Gustavo, que já decorou o comércio dele pensando na chegada da Copa e da seleção belga, claro. As placas de boas-vindas aparecem em várias línguas. Alemão, francês, holandês. A história dos jogadores da seleção da Bélgica está em todas as mesas. E o cartaz dos diabos vermelhos, como a seleção deles é conhecida, também chama a atenção. Acho que vale a pena isso. Esse intercâmbio é importante, não só para o Brasil, como para eles também. E é uma proximidade super válida, ainda mais numa época de festa, com a minha Copa do Mundo. E o brasileiro, como ninguém, curte bastante futebol. É um povo bem receptivo, bem alegre. Acho que é uma troca muito boa para ambas as partes. Uma coisa é certa, né? Todo mundo vai comer batata nessa Copa. E a Copa do Mundo começa no dia 12 de junho e vai até o dia 13 de julho.